Destaque. O Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Madureira, bom dia, só alegria, Madureira. Hoje, hoje não chove, Madureira, hoje não chove, hoje, Madureira, hoje não chove. O Carvonho aqui do Madureira hoje está neutro, não chove e não molha. Madureira, hoje tem Madureira, hoje não tem, hoje é sexta-feira, é dia de descanso na companhia, quer dizer, descanso nada, o pessoal está desesperado, correndo atrás de volta, garantir mais quatro anos aí, não é fácil, não é fácil garantir quatro anos. Agora, interessante, você vai, o cara é membro do PCC, reconhecidamente membro do PCC. É claro que membro do PCC tem bom comportamento, até porque ele tem que manter, garantir os espaços, garantir a liderança lá dentro do presídio e tal. Então, aí, o membro do PCC tem um problema de saúde, problema eletivo, né, porque não é de emergência. Aí, marca uma consulta, né, no hospital, consulta com hora marcada. Aí, o policial dá entrevista, depois nós fomos apanhados de surpresa, mas que surpresa, viu, a hora estava marcada. É claro que o cara está dentro da cadeia, se ele é membro do, principalmente se ele é membro do PCC, ele tem os contatos externos e avisou para o pessoal, olha, às tantas horas eu vou ser, vou ter uma consulta no hospital do Pêntico, né, no hospital, não, no hospital do Pêntico. Isso. Vou ter uma consulta no hospital do Pêntico. E se vocês quiserem, né, eu estarei lá para, para estar à disposição. É claro que... Se quiserem, eu buscar. Deu até a hora, tal, aí vem o policial, não, pois é, ele tinha bom comportamento. Quando é que está o bom comportamento do cara que é membro do PCC? É claro que ele tem bom comportamento. É claro que ele é um diplomata. É claro que ele é um líder lá dentro da cadeia. E é uma tremenda ingenuidade achar que o cara não vai se comunicar externo, não vai ter uma comunicação externa. É claro que ele aproveitou a ocasião, consulta com hora marcada. Olha, a gente, né, que está solto, não consegue marcar, marcar consulta. Marca a consulta. Claro, marcou a antecedência, avisou e foi. Agora, com essa conversa de que, ah, tem bom comportamento. Tinha 25 anos de condenação, já tem 8 anos de prisão. Nunca deu alteração. É claro, ele não deu porque não tem oportunidade. Na primeira oportunidade que ele teve, na primeira bobeada que deram, ele aprontou e aconteceu o que aconteceu. Então, eu acho que a nossa AGPEN está precisando, quer dizer, a nossa segurança pública está precisando agir com mais atenção, com menos ingenuidade para oferecer mais segurança para a população. Infelizmente, é isso que aconteceu aí. Agora, olha que o cara falou que marcou a hora marcada para a consulta. Aí, eu falei, é uma brincadeira, né, cara? A reforma do ensino. O governo está anunciando a reforma do ensino médio, né? Eu acho que começa tudo errado. A reforma do ensino não deve começar pelo ensino médio. Quer dizer, está falando aqui a experiência de um pedagogo que nunca fez curso de pedagogia. A reforma do ensino precisa começar pelo ensino fundamental. Precisa começar pelos CEINFs. A reforma precisa começar de baixo para cima e não de cima para baixo. Os caras querem fazer porque foi mal no IDEB, no ensino médio. Por que foi mal no ensino médio? Porque não está bem no ensino fundamental. É claro. Se estiver bem no ensino fundamental, vai chegar no ensino médio bom e vai para o ensino superior ótimo. Então, a reforma tem que ser geral. Não pode fazer reforma meia sola. Fazer reforma no ensino médio. Há uma das propostas para o ensino médio que eu achei absolutamente incompatível, que é a questão do ensino integral no ensino médio. Ora, você vai fazer ensino integral a partir do CEINF. É o que acontece. CEINF, ensino integral. Ensino fundamental integral. E ensino médio integral. Por quê? Porque o aluno já está habituado. Ele se profissionaliza no ensino integral. Porque é a coisa mais difícil. E não sou eu que estou falando disso. Eu falo isso com uma secretária de educação. A coisa mais difícil é você acostumar um aluno, depois que ele fez o ensino fundamental, meio período, acostumar no ensino médio de período integral. Ele já está habituado a fazer meio período, já tem compromissos para o outro período e não vai fazer ensino médio. Quer dizer, é o fracasso anunciado para a reforma. Começa aí. Sem contar, naturalmente, a questão do currículo, que eu não tive oportunidade de analisar, até porque a emenda provisória está indo agora para o Congresso Nacional. Agora é preciso se discutir bem essa questão de reforma. Vai fazer reforma? Faz uma reforma integral. Fazer reforma meia sola termina prejudicando o projeto de uma reforma mais ampla, que seria para o ensino. Agora, aqui no Brasil, as coisas são feitas assim. Faz pelos pedaços e fica todo despedaçado esse ensino no Brasil. O aluno termina não aprendendo o básico, termina algumas matérias que poderiam... O Alexandre Garcia falou na questão do espanhol. Eu acho que quanto menos língua tiver para aprender melhor, eu acho que é o fundamental que o aluno tem que aprender hoje. E também tem que começar a aprender do ensino fundamental. É o inglês. Essa que é a língua universal. Esse aqui é o nosso Guarani aqui. É o inglês, todo mundo tem que aprender a falar inglês, porque tudo vem em inglês. Então, se bem que agora nem precisa, depois que o Google inventou a tradutora, nem precisa mais também, porque você já está fazendo a tradução simultânea das línguas. Mas fica aí o nosso pitaco, nossa observação, essa questão da reforma do ensino. Pelo menos está dando o primeiro passo. Esperar que esse primeiro passo sejam passos decisivos para que a gente possa ter uma reforma no ensino que realmente represente a redenção do ensino brasileiro e o coloque em uma posição de destaque no mundo. Porque agora a gente está perdendo para o Congo belga. Tem que ser rápido, porque hoje tem entrevista de candidato. Então, falei e tá falado.